...governo de fortes investimentos em políticas públicas e também um governo fortemente potencionista. Atenção do Daniel, um movimento que claramente atendia as expectativas dos militares. A Vale, que começou o ano de 1980 como a maior, mais centrada, mais admirada empresa aérea da história da aviação brasileira. A Vale, que começou o ano de 1980 como a maior, mais centrada, mais centrada, mais centrada, mais centrada, mais centrada, mais centrada.